Oi, queridos! Hoje eu quero falar com vocês sobre um clássico da perfumaria, Hypnotique Poisson, da Dior. Bom, esse perfume já foi revisado na época do François Demachie, mas ele continua sendo um ícone da perfumaria global. Um perfume que muitos resumem em baunilha com amêndoas, que já seria legal, né? Mas ele é muito mais do que isso. Eu comprei uma versão Rolon porque ele estava num preço ótimo e eu queria experimentar essa versão, ver se funciona mesmo, porque eu não tenho nenhum perfume Rolon. Todas as vezes que eu vou comprar, eu acabo deixando de lado. E dessa vez eu comprei. Ele é prático pra você colocar na bolsa, pra repor quando você sai. Vocês estão vendo que eu tô colocando muito? Porque falta. Eu não acho que um perfume Rolon substitui uma fragrância que você tenha com o Pump Spray, porque o Pump já foi provado e comprovado que o Pump te dá uma sensação de difusão do perfume, mas mais de uma dezena de vezes maior. Então, não compre Rolon achando que você vai substituir. Eu comprei porque eu queria, mas olha, fiquei com uma vontade de ter o spray, mas vamos falar da fragrância, porque a fragrância é a mesma, né? Essa é uma fragrância oriental vanila. Resume bem as fragrâncias da época, mas ele é ótimo pra você. Olha, sai bastante, viu? Quando você sente o geladinho assim, não é do Rolon, não. É do líquido. Sai, sai bastante. Mas, pra quem tá acostumado a usar a fragrância, como eu, a se borrifar de fragrância, isso é pouco. Bom, o ponto é que esta é uma fragrância oriental vanila e, pela estrutura dela, eu já diria, não é pra mim. Só que eu conheço essa fragrância. Ela é da época em que as vanilas não melavam tanto quanto começaram a melar na década de 2000. Então, ela tem esse lado vanila bastante intenso, mas tem outros elementos que apaziguam essa vanila. Tem tonka também, que é doce. Este hipnotique poisson, que eu comprei na versão Roller Pearl, abre com amêndoas e alcaçuz. Amêndoa amarga. Amêndoa amarga é um ingrediente que eu amo, amo. Acho que fica delicioso nas fragrâncias. Às vezes, eu sinto com um cheiro de chocolate, de cacau. Quando eu tava aplicando essa fragrância e falando com vocês, eu sentia um cheiro de cacau subindo. Uma delícia. E ainda tem alcaçuz, que é um pouco apimentado, adocicado. Essa fragrância foi lançada em 1998, uma criação da Anique Menardo, pela Firmenich. Hoje, em 2014, ela foi revista, como muitas das fragrâncias da Dior, pelo François de Machis. E ela tem, pelo menos, uma declaração um pouco diferente de como ela era em 1998. Embora o seu cheiro seja praticamente o mesmo, ela tem elementos um pouco diferentes. E tem florais brancos. Há muitas características do antigo que eu não reconheço aqui, como aquela excelente nota de coco que ele tinha. Eu acho que tá muito reduzida. Mas tem jazmim, flor de laranjeira e outras flores, como rosa também. Então, tem uma certa simplicidade que, para os dias de hoje, a gente falaria, ah, mas ela tem uma construção comum. Hum, mas lembrem-se que ela foi feita em 1998. E ela levou esse lado misterioso, hipnótico da Dior a outros níveis. Numa época em que se lançava, quanto? Cerca de 300 fragrâncias por ano, ela se sobressaiu. Então, hipnotique poisson é digno de destaque, sem dúvida nenhuma. Uma fragrância que deve ser lembrada até os dias de hoje. Seu fundo é baunilha, notas quentes, mas também bem ambaradas. Não é aquele melado que ficou comum no século XXI. Hipnotique Poisson foi lançado em 1998. Naquela construção, ela continha elementos de ameixa, de damasco, frutas gordas. Há muitas coisas que eu não consigo muito identificar nessa fragrância, mas eu sei que elas estão aqui, porque o floral ficou mais intenso. E eu gosto disso, do floral mais intenso. Eu não sinto aquele lado... Esse aqui, gente, até dá pra passar um pouquinho aqui. Pra gente ficar cheirando, sabe? Sempre questionei quando soube que havia pessoas que passavam perfume aqui, mas de vez em quando eu passo. A gente é tolo, né? A gente faz tudo que não deveria. Mas fica uma delícia. Você fica sentindo a fragrância o tempo todo. Porque o rolon, ele passa menos a difusão do que o pump spray. Bom, essa é uma fragrância com o jasmin sambac. E o jasmin sambac é um dos jasmins mais intensos. Tem também flor de laranjeira. No passado, havia tuberosa, outras flores. Talvez aqui tenha também, mas numa proporção um pouco menor dessas flores. Ela ficou mais moderna, sim, mas eu não vejo grandes diferenças. Pra mim, quando eu cheiro, eu sinto o hipnotico Poison da Dior. Não é como o Miss Dior, que você vai cheirando a cada ano, muda completamente. Não, aqui ele tá quase íntegro. Pra resumir o fundo, é, além da baunilha e da amêndoa, que são muito presentes, que vira até um pouco de cacau aqui, que eu sinto um pouco de cacau, sem dúvida, nessa fragrância. Um lado achocolatado, assim, muito bom. Tem também sândalo. O sândalo é uma das madeiras mais confortáveis, aveludadas. Certamente tem outras madeiras também, um pouco mais resinosas. Talvez um pouquinho de patchouli, um pouco de musgo de carvalho e muito musk. Essa é uma fragrância deliciosa, um clássico da perfumaria, que se você ainda não conhece, tem de conhecer. Foi por muita insistência. Eu estava sem hipnotico Poison, comprei o Rolon e certamente vou comprar o Pump Spray. Que delícia, queres! Eu quero compartilhar que eu comprei diretamente do site da Dior no Brasil. E veio nessa embalagem, perfeitinha, dentro de uma caixa. E vieram algumas amostras. E olhe, uma das amostras veio no saquinho. Veio uma amostra de Dior Home Sport. Veio dentro desse saquinho. E dá até pra fazer uma... Eu não tô com o Dior Home Sport no momento. E dá até pra fazer uma resenha pra vocês, se vocês quiserem. Bárbaro! Dá pra uns três usos, mais ou menos, aqui. Porque vem na embalagem com Pump Spray. Ótimo, né? E dá até pra fazer uma resenha 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 pra fazer